Fabio Figueiredo é um atleta português de 29 anos que fez a base toda no esporte em Lisboa e profissionalizou-se no esporte em Lisboa, saiu campeão nacional no esporte tanto da Taça de Portugal como da Copa da Liga Portuguesa. É um atleta que também fez todas as categorias de base da seleção nacional portuguesa, convocado para sub-17, sub-20, sub-21 e também para a seleção olímpica portuguesa que jogou na Olimpíada do Rio de Janeiro. Tobias integrou essa seleção. É um atleta que depois de alguns anos como profissional atuando em alto nível no esporte foi comprado no futebol inglês pelo Nottingham Forest e permaneceu no Nottingham Forest de 2017 até 2022 fazendo 122 partidas por esse clube. Teve uma passagem muito marcante inclusive atuou de maneira bastante frequente na campanha de acesso do Nottingham Forest para a Premier League que aconteceu agora de 2021 para 2022. Depois dessa campanha o Tobias foi transferido para o Hull City da Inglaterra e agora chega ao Fortaleza por três anos de contrato com 70% dos seus direitos adquiridos, 30% ficam com o Hull City e o atleta é um jogador de 1,88m de altura, um bom jogo aéreo, muita firmeza nos ajustes, na marcação. É um atleta que joga tanto pela direita como joga pela esquerda na zaga, tanto joga também em linha de três zagueiros como também se adapta bem à linha de quatro defensores e é um atleta que vem de ligas de alto nível na Europa, com um número de jogos muito bom e chega no Fortaleza para poder contribuir com o nosso elenco, para aumentar o nível do nosso elenco e eu tenho certeza que será uma experiência bastante marcante para ele também jogar agora pela liga brasileira. Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP, tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Falar com o meu patrão Cleiton, na rua Desembarcador Cachedes, número 895 do Montezo. Telefone de contato é o 3491-4396. Atendemos de segunda a sexta. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador de futebol. Também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time, principalmente das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, da Tríplice Coroa, de campeão brasileiro da Série B 2018, do Cearense e do Nordestão 2019, do Ferroviário, campeão brasileiro da Série D 2018, do Ceará, bicampeão cearense 2017 e 2018 e do Nordestão Invicto de 2015. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, do Fortaleza, Ceará e Ferroviário e de qualquer time, você liga no 986162186, 986162186 e fala conosco, Maurício Santos, esse número também é o nosso zap zap e o nosso canal no YouTube e blog esportivo é Mau Retropôsteres. E aí E aí E aí